Esse jogo de cama da Zelo, olha, em piquê, com detalhe incrível e lese também, vai ficar maravilhoso aí na sua cama. A Zelo está de botas abertas, você sabe, pra receber você. Então você vem e já aproveita, aliás, nesta semana está acontecendo o Festival de Toalhas de Banho da Zelo. Então você compra jogos lindíssimos, com preços maravilhosos também. Inclusive já vou mostrar pra você o jogo de banho Regência Linha Premier da Artec. São cinco peças, duas toalhas bem grandes de rosto e duas toalhas bem grandes, que a gente fala, o banhão é de banho, essa aqui é de rosto. Você pode ver que difere da convencional, ela é bem grande. A de banho também, deixa eu mostrar pra você, olha que enorme que é essa toalha. Então vem, duas de banho bem grandes, duas de rosto e um piso, por três parcelas de R$16,00. Ela é tão macia, tem várias cores, é vir pra cá e já escolher. É o Festival das Toalhas de Banho da Zelo que ninguém pode ter, viu, tem pra todo mundo. Aqui já é um outro jogo também, esse é 100% algodão, é super macio, é o jogo de banho buquê cinco peças. Duas toalhas de banho, duas de rosto e um piso. Pré-lavadas, pré-encolhidas, três parcelas de R$13,00. E tem mais, vamos andando, tem o jogo de banho Sabrina da Carte, tem várias cores já pra bordar aqui, ó. Vem, inclusive, com dicas de bordado pra você fazer o ponto cruz. Duas peças, uma de banho, uma de rosto, três parcelas de R$5,50. É na Zelo, são 16 lojas de São Paulo, tem loja em Santo André. A maioria em shopping, com horário de shopping, você liga grátis, 0810 2230. E você pode comprar através da Zelo Net, né, pela internet, www.zelo.com.br. Não perca, é o Festival de Toalhas de Banho aqui na Zelo.